Adelita, partícias com o amor, a seguiria o poder reformar Sem partar em algum tempo de guerra, importar o mundo de mim Se a casa o poder festejar, seguir na terra o meu corpo e a vida Adelita, por Deus eu te peço, que por mim tu não deve chorar Se a Adelita quiser ser minha esposa, se a Adelita já foi minha bonã Eu compraria um besteiro de cera, para levá-la comigo a um fadelo E Adelita, partícias com o amor, a seguiria o poder reformar Sem partar em algum tempo de guerra, importar o mundo de mim Se a casa o poder festejar, seguir na terra o meu corpo e a vida Adelita, partícias com o amor, a seguiria o poder reformar E por mim tu não deve chorar Se a Adelita quiser ser minha esposa, se a Adelita já foi minha bonã Eu compraria um besteiro de cera, para levar comigo a um fadelo Com o amor, a seguiria o poder Amém.